10 anos de saudade de João do Polo. Conheço agora a história de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Alguém consegue caminhar no ar? É possível? Então vamos contar a história de um brasileiro que chegou muito perto disso. Em 1975, João Carlos de Oliveira foi batizado de novo. Tornou-se João do Pulo. No Pan da Cidade do México, cravou 17 metros e 89 centímetros. Recorde mundial no salto triplo. Em 76, bronze nas Olimpíadas de Montreal. O João do Pulo andar na Vila Olímpica, cara, ia uma multidão de jornalistas atrás dele, do mundo inteiro. Ele era que nem o Carl Lewis, ele era que nem qualquer estrela mundial, era o João do Pulo, cara. Era brasileiro que nem a gente. Em 1980, bronze em Moscou. E a maior controvérsia da carreira. Um salto digno de ouro olímpico. Mas os árbitros disseram que ele havia pisado na tábua. Os soviéticos anfitriões foram premiados. Doze anos depois, Harry Seinberg, observador da prova naquele dia, confirmou a fraude. E me disse que realmente, em Moscou, o ganhador da medalha de ouro, no salto triplo, foi João do Pulo Carlos de Oliveira, que ganhou a medalha em Moscou. E que os russos realmente tinham fraudado aquela competição. A sobreposição de imagens mostra. João do Pulo chegou mais longe. Em 81, foi patrono dos formandos de educação física numa faculdade de Campinas. Só que João resolveu voltar pra São Paulo de madrugada. Com um carro na contramão, em alta velocidade. João começava a maior agonia de sua vida. 11 meses no hospital. 16 cirurgias na perna direita. Mas a amputação foi inevitável. Um dia especial para o esporte brasileiro. João do Pulo deixa o hospital. Começa nova vida com a perna mecânica. Em 333 dias, você ganhou essa batalha, João? Ganhei muito. Ganhei bastante. Porque venci mais uma batalha na vida. Bati mais um recorde, que é sobreviver. Em 99, uma infecção generalizada no fígado. O Brasil acordou mais triste. Morreu João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Faleceu um dia depois do aniversário de 45 anos. Uma década sem o João. Dos pulos, dos números. O principal deles. 17 metros e 89. O mais importante é que eu participei e representei bem, com amor e com carinho a minha pátria.